Olá, boa tarde, hoje está no ar o Gazeta News. Segunda-feira, 2 de agosto de 2010, o trânsito em São Paulo começam a valer a partir de hoje as restrições da circulação de caminhões na Marginal Pinheiros e nas avenidas dos bandeirantes de jornalista Roberto Marinho e de motos nas pistas, ou melhor, na pista expressa da Marginal Tietê. A fiscalização terá caráter educativo durante 15 dias para motos e durante um mês para caminhões. Depois disso, a desobediência vai custar R$ 85,12 de multa, mais quatro pontos na carteira de habilitação. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a restrição às motos na Marginal Tietê foi criada para proteger os motoqueiros. No ano passado, dos 50 acidentes com motos na pista expressa da via, 32 envolveram motos. No caso dos caminhões, a medida impede a circulação na Marginal Pinheiros, entre as pontes do Jaguaré e Morumbi e nas avenidas dos bandeirantes e jornalista Roberto Marinho de segunda a sexta-feira, das 5 horas da manhã às 9 da noite e aos sábados das 10 da manhã às 2 da tarde. A expectativa é reduzir em 20% a lentidão do trânsito. O governador de São Paulo disse hoje cedo acreditar que os ataques ao batalhão e ao comandante da rota foram obra do crime organizado. Alberto Goldman, no entanto, falou que não há motivos para a população se preocupar. As marcas de bala ainda estão espalhadas, a fachada ficou tomada de tiros, mas a rotina já voltou ao normal no batalhão da rota na região da luz. Na madrugada de domingo, segundo a polícia, dois homens que estavam em um veículo preto atiraram contra o quartel. Alguns militares revidaram e atingiram um dos criminosos que morreu no hospital. Outro suspeito fugiu. O prédio da rota é de 1970 e nunca havia sofrido um atentado desse tipo. Em outro ataque, o comandante da rota, Tenente Coronel Paulo Telhada, foi alvejado com mais de 10 tiros quando saía de sua residência na Zona Norte. Nenhum tiro atingiu e ele escapou ileso. Os bandidos fugiram. O terceiro incidente foi na Zona Leste. 14 veículos foram incendiados, 10 deles em um mesmo depósito. Para a polícia, também há indícios de que os incêndios são fruto de vingança de criminosos. A hipótese de que os incidentes do final de semana tenham sido coordenados por integrantes de facções criminosas foi admitida pelo próprio governador Alberto Goldmann. Todos eles fazem parte de organizações criminosas, né? Nenhum deles faz parte de organizações não criminosas, né? Não são atos individuais. Alguém matou alguém, alguém que tentou atingir alguém. São sempre algum tipo de organização. Mas nada que nos preocupe no nível que nós tivemos de preocupação no ano de 2006. A semana começa confusa no tráfego aéreo brasileiro. De acordo com a Infraero, 23% dos voos domésticos programados até às 11 horas da manhã desta segunda-feira atrasaram pelo menos meia hora. Outros 35 foram cancelados. Os aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo foram os mais afetados. E os mais prejudicados foram os passageiros da Gol. Metade dos voos programados registraram atraso. Outros 22 foram cancelados. Em nota, a Gol informou que os atrasos são reflexo do aumento no movimento com o fim das férias escolares.